Olá, bom dia! Estamos no ar com o Governo Agora. Mais de 720 mil brasileiros recebem nesta quarta-feira a primeira parcela do auxílio emergencial. Os beneficiários entram no ciclo 1 do novo calendário de pagamentos. A repórter Cláudia Boiunga tem as informações. Recebe o auxílio emergencial a partir de hoje quem fez o cadastro entre os dias 17 de junho e 2 de julho. Hoje foi liberado o pagamento para quem nasceu em janeiro. Já quem participa do Bolsa Família, que foi automaticamente cadastrado pelo governo para receber o auxílio emergencial, recebe a quarta parcela do benefício ao longo desta semana e da próxima. Quem quiser saber mais detalhes sobre o calendário de pagamento do programa, é só entrar no site da Caixa, auxílio.caixa.gov.br. Até agora, o governo distribuiu R$ 124 bilhões a mais de 65 milhões de pessoas. Do Rio de Janeiro, Cláudia Boiunga para o Governo Agora. E o Ministério da Saúde liberou dinheiro para que mais cidades fortaleçam os centros de atendimento de enfrentamento da Covid-19. Serão R$ 432 milhões repassados para as unidades de saúde. A repórter Luciana Colares de Holanda tem as informações. 1.302 municípios vão ser beneficiados pela portaria desta quarta-feira, que foi publicada no Diário Oficial da União. A medida credencia temporariamente esses municípios a receberem incentivos financeiros para os centros de atendimento para enfrentamento da Covid-19. O dinheiro vai ser mensal e repassado pelo Ministério da Saúde. A medida de hoje prevê R$ 432 milhões para esses centros de atendimento da Covid. No mês passado, outras unidades já tinham sido credenciadas para receber um total de R$ 251 milhões. E aqui no Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro tem boas condições de saúde e é acompanhado pela equipe médica. Em novo teste realizado ontem, o presidente apresentou resultado positivo para a Covid. Ele segue a rotina de trabalho com reuniões à distância com a equipe. Hoje, ele tem videoconferências com os ministros e parlamentares. Luciana Colares de Holanda para o Governo Agora. A gente fica por aqui. Nos acompanha também pelas redes sociais e também pela programação da TV Brasil. Até a próxima edição. Uma boa tarde para você. Tchau.